Esmeralda, azul royal, classic blue, marsala, vermelho ou coral. Cores que esse inverno trouxe para o nosso guarda-roupa. As estações mudam, às vezes mais frio, às vezes mais quente e o nosso gosto também muda. Às vezes a gente está mais para o frio, às vezes a gente gosta de um pouco mais de calor e vem dúvida, né? Mas uma dúvida que a gente nunca tem é sobre estar bem vestido, acertar no modelo e acertar principalmente na cor. Para tirar essa dúvida, hoje eu vou conversar com a Carol, que é consultora de imagem, para explicar para a gente como fazer as escolhas nessa estação agora de inverno. A gente vê as vitrines todas mudando, especialmente as vitrines virtuais depois da pandemia. Carol, é muito bom falar com você, até para a gente entender, né? Essas mudanças de estação trazem também um novo colorido para o nosso guarda-roupa. E qual é o melhor jeito de entender essa mudança, colocá-la em prática e arrancar elogios por aí? Então, quando a gente fala sobre cores de estação, a gente sempre pensa na Pantone, que é ela que define quais são as cores que vão estar nas estações. E para essa temporada de outono e inverno, a Pantone escolheu 29 cores. Hoje eu trouxe algumas para a gente conversar e falar um pouquinho sobre a psicologia de cada cor. A primeira cor que eu trouxe para vocês é o azul, que é o Classic Blue. Ele não é só a cor para essa estação, mas também foi eleita a cor do ano. E essa cor, ela transmite segurança, ela transmite credibilidade, proteção. É uma cor super elegante e que dá poder. A outra cor que também vai estar super em alta nessa temporada é o verde e todas as suas tonalidades. O verde, ele, para essa época que a gente está vivendo de incerteza, de pandemia, é uma cor que veio para trazer esperança. É uma cor que transmite essa sensação. A outra cor que a gente vê muito nessa estação vai ser os tons que a gente sempre vê no inverno, que são os tons terrosos, os bejes. Eles são considerados cores atemporais para essa época. E eles passam, eles exalam exuberância, eles exalam sofisticação e elegância. E dentro dessas cores terrosas, do bege, a gente também tem aquele rosa que a gente brinca, que é o rosa empoeirado, que é como se fosse um rosa envelhecido, que ele também traz essa leveza para a cor, essa elegância. E também a gente vê muito uma sala, que é muito presente nessa época do ano. Outra cor que eu acho que vai estar sempre em alta e 90% do guarda-roupa das pessoas vão ter é o preto. Eu quero saber da Carol o seguinte, gente. Se o preto veio, a gente fica super feliz, especialmente as mulheres, né? Porque o preto alonga, emagrece, a gente gosta muito. Mas sem ser o preto, Carol, como que a gente faz para acertar na compra? Às vezes você quer comprar uma marca boa, investir um pouco mais, mas tem que acertar. Como é que a gente faz para não errar de jeito nenhum, não jogar dinheiro fora? Tem uma marca que é preferida, às vezes a pessoa fica um tempão separando um dinheirinho ali para comprar aquele look para arrasar. Porque depois que passar a quarentena, logicamente a gente vai querer aparecer bonita por aí, nas reuniões, quando a gente puder. Como é que a gente faz para não errar e não jogar dinheiro fora? Primeiro, falando de cor, se você ainda não fez a sua coloração pessoal, trabalharia nessas seis cores. Se você fez, então qualquer cor da sua cardela ficaria super bonito em você e vai harmonizar. Agora, falando sobre modelo de roupa, isso vai muito do seu estilo. Então, entra muito a parte do autoconhecimento da consultoria de imagem, que é a gente conhecer um pouco sobre você, um pouco sobre a sua personalidade, que isso tem muito a ver com a roupa que você escolhe. Quando a gente fala sobre alongar e afinar, tudo que é monocromático, o que seria isso? Roupas da mesma cor, então eu usar tudo no preto ou tudo no rosa, isso alonga. Não necessariamente só o preto, mas todas as cores que a gente escolhe numa composição, só ela, ela vai alongar a gente e vai afinar. É claro que as cores mais escuras, mais fechadas, elas emagrecem mais, porque elas afinam, né? E as cores abertas, elas vão dar uma amplitude maior. Mas quando a gente pensa num look de uma cor só, ele já faz esse papel. Mas será que elas valem para todos os tons de pele? Nem toda tendência é para todo mundo. A gente tem que se identificar. Então, se você achar que você estiver insegura em comprar uma peça, não arrisca. Mas se você for comprar, tenta comprar nas cores que você mais gosta. Então, por exemplo, se hoje eu vou comprar uma tendência do column block, esse rosa, e eu tenho uma calça verde, combina? Combina. Mas, Carol, eu tenho medo de exagerar na cor, tenho medo das pessoas acharem que eu estou demais. Então, vamos tentar colocar nos acessórios essa mistura, né? Que a gente estaria entrando na tendência, a gente vai continuar fazendo parte do que está usando, mas dentro daquilo que eu consigo. Então, de acordo com o meu estilo, né? Então, quando a gente fala de estilo, a gente consegue trabalhar em todas as tendências, trabalhar o nosso guarda-roupa em todas as épocas do ano.